Olá, amigas e amigos que acompanham a programação festiva e cultural do canal Itabapona TV. Estamos aqui, agora são 19 horas, de frente para a catedral, estilo neogótico da paróquia O pessoal do Senhor Bom Jesus Crucificado e Imaculado Coração de Marinho ainda está transcorrendo a missa das 18 horas e logo após a missa a cantata de Natal, a inauguração das luzes e do presépio. Itabapona TV vai registrar tudo, não para esse fim de semana, vai ser exibido o especial de Natal. Por enquanto vocês vão ver flashes desse grande evento, dessa grande comunidade paroquiana da Igreja Católica. Inscreva-se no canal